Ixi, desculpa, mas dá pra ver, gente. Um, dois, três e... Pela firme pra avisar, eu se fiquei sem direção. Foi tarde pra me arrepender, nessa distância de você. Eu te pedi de vez pra sempre. Nada que eu faça irá mudar, já tem alguém pra te cuidar. Não vai te deixar como eu fui capaz. Deixei você, nem mesmo sem dizer porquê. Troquei o seu amor por nada. O que fazer? Você chora sem te esquecer. Na solidão dando risada. Foi tarde pra me arrepender, nessa distância de você. Eu te pedi de vez pra sempre. Nada que eu faça irá mudar, já tem alguém pra te cuidar. Não vai te deixar como eu fui capaz. Deixei você, nem mesmo sem dizer porquê. Troquei o seu amor por nada. Troquei o seu amor por nada. O que fazer? Deixei você, nem mesmo sem te esquecer. Na solidão dando risada.